Já estamos no ar? Estamos no ar, já. Estamos no ar? Já estamos no ar. Isso aí, galera. Ah, agora. É isso aí, Bentox, certo, na área, não é mesmo? Yeah! Programa, não sei se o nosso convidado aqui já assistiu, mas é o programa, certo, onde a gente tenta falar um pouco mais sério, não é mesmo? As pessoas, às vezes, até têm medo de vir no programa, porque tem certas arapucas, eles acham, não é mesmo? Quero pegar os convidados, porque são as perguntas mais contundentes, fora desse esquema. Aqui é realmente... E aí, como foi o seu trabalho? Entendi. Não sei o que assim, não sei o que lá. Essas coisas que você já falou e repetiu milhares de vezes. Aqui são as coisas que você esconde do seu analista. Exatamente. Eu sou um amorzinho, eu não sou, né? Eu sou, porra, sou super... O Ronald, por exemplo, que está aqui hoje, não é mesmo? Ele já trabalhou comigo na estrada, a gente já andou na estrada. O Bento, no nível pessoal, ele é muito mais amável do que a persona pública dele. Exato. Viu, galera? Você está vendo de alguém que passou algum tempo na vida real comigo, não é mesmo? E, cara, é uma gentileza maior que eu, cara. Eu sou muito gentil no vídeo, mas por trás das câmeras eu sou um cuzão. O Bento, ele vende a ideia de que ele é cuzão, mas no pessoal ele é... Não, não é assim, mas quando... É porque, cara, quando as pessoas são normais, eu gosto delas, entendeu? Eu não gosto quando elas são do nosso nível, meio para cima. Entendi. Já me ria, estou entendendo um pouquinho. Você não gosta dessa casta de entretenimento. É, eu também não sou o maior fã, não. A coisa de... E eu não estava tentando... Tipo assim, quando o Ronald me viu, não tinha nenhuma câmera filmando, não tinha nada. Eu só estava me comportando como eu achei que eu tinha que me comportar na vida a partir desses tempos, não é mesmo? Não, não, o Bento, ele realmente faz perguntas legítimas para as pessoas sobre as vidas delas. Ele realmente se importa com as pessoas que a gente vê. Talvez eu tenha feito tudo isso justamente para esse momento agora, não é mesmo? Para eu poder falar um dia no programa que no Bastidor você é muito legal. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu? Eu vou assistir um corte aqui. E aí E aí E aí E aí E aí